E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um episódio de Rumo a Pokédex, aquela série que vocês gostam muito aqui no canal E hoje eu não tô sozinho, eu tô... pera, cadê o Senegal? Cadê o Senega? Ah, ele aqui galera Opa, opa, opa Tô aqui com o Zaniral Zaniral, cara, eu tô aqui nesse... nesse bioma gelado aqui, por que a gente tá aqui, cara? Cara, mano, eu não vou te responder não, cara, tem que assistir o último vídeo, caso você queira saber por que a gente tá aqui, meu mano Exatamente, galera, se você quiser saber por que a gente tá nesse lugar de neve aqui, com muito... Zaniral, olha isso aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, você precisa de ver isso aqui, Zaniral, olha isso Cadê? Cadê? Olha essa chukera aqui Ah, é verdade, né? Mano, isso tem muito item bom, cara Isso daqui foi tudo no último vídeo, então se a pessoa quiser assistir, ela vai ter que ir lá, beleza? Zaniral, nesse vídeo aqui, cara, a gente precisa de fazer uma coisa muito importante, mano Vamos parar de enrolação, pera, eu tenho uns fios aqui, eu já tenho uns fios, galera? Vamos ver se eu tenho uns fios Nossa, eu não tenho fios, galera, olha isso aqui, é um pokémonzinho que eu não tenho ainda, velho Então, vamos capturar, e lembrando, a primeira pessoa, a primeira pessoa não Eu vou fixar algum comentário de quem acertar todos os pokémons únicos que a gente capturou nesse vídeo, tá? Então, o primeiro pokémon dele ser os fios, que a gente vai pegar aqui no inicinho do vídeo, cara Olha, o cara assiste, galera Mas enfim, vamos pro objetivo de hoje, que a gente vai ir pro Dend Eu não sei se a gente vai ir pro Dend nesse vídeo, mas a gente vai fazer tudo pra ir pro Dend, tá? Já tem isso aqui? Cadê? Qual? O Beartic? Mano, eu acho que tem, mas deixa eu ver se eu tenho Não tem o Beartic! Uh, tô mais um então Mais uma captura, galera, pode comentar aí embaixo que o Beartic é nosso Vamos pro objetivo do vídeo, galera, que a gente vai fazer as coisas pra ir pro Dend Zaniral, por que que a gente precisa ir pro Dend, mano? Pra pegar Master Bolas Exatamente, galera, eu quero fazer um vídeo muito, muito, muito bom aí, mais pra frente Que é Capturando Lendários, galera Eu vou chamar aqui o Plano Ninja pra me ajudar a capturar Lendários E não adianta nada o Lendário spawnar e eu não consigo capturar, né, Zaniral? Pois é Então, nesse vídeo aqui a gente vai lá pro Dend, tentar pegar Master Ball Muita, muita, muita Master Ball Então, vamos lá, Zaniral A primeira coisa que a gente precisa é de Ender Pérolas, cara Ender Pérolas Como que a gente consegue Ender Pérolas? Na floresta, matando qual pokémon? Abre Abre, exatamente Deixa eu só conferir se eu tenho Ender Pérolas aqui Eu acho que eu não tenho, véi É, Zaniral, a gente vai ter que ir lá pra floresta matar a Abre, mano Deixa eu coletar aqui minhas chancas Bora lá pra florestinha Deve ter uma pra cá Vamos pra lá A gente vai enfrentar só a Raide de Lendário, galera Então, cara Se esse vídeo chegar em 500 likes A galera consegue chegar em 500? 500? Você Mano, se esse vídeo chegar em 500 likes A gente vai fazer o Plano Ninja Lendário Porque a gente só vai fazer Raide de Lendário Vai ser meia hora de vídeo fazendo Raide de Lendário, Zaniral Isso é incrível, cara É tudo que eu mais quis fazer Ah, galera, isso aqui é Shiny, ó, mas é bonito, hein, ó Vou capturar, cara, eu não sou de capturar a Shiny Então, mais um Pokémon capturado, galera Comenta Ele não é único, na real, né? Mas comenta Se você quiser comentar, comenta Eu fiz um desafio, o vídeo pegou Mano, cara, bons tempos, você pediu 500 likes O vídeo já tá com 400, eu acho Não, o vídeo já passou de 500 Não, aquele lá não, aquele lá não Já passou de 500, já tá na hora de fazer a cara É Mewtwo o filme, não passou, não passou Passou, Yuri, passou sim Não passou, não passou Sky, bota aí na tela, Sky, olha quantos likes o Mewtwo o filme tá Não é 500, eu tenho certeza que não chegou em 500 Não chegou Eu sei o jeito de conseguir a Abra, Zendral Indo pro The End, lá tem muito Ah, o que mais tem Abra, bora lá A gente pode dividir as funções, se você quiser Você fica aqui matando Abra Eu vou lá pro Nether já pegar Blaze e Powder O que você acha? Pode ser, pode ser É uma boa, né? Nossa, galera, então vamos fazer isso Vamos aqui entrar nesse portal Comenta aí embaixo também qual episódio a gente foi A gente usou esse portal aqui, cara É um episódio, o nome do episódio, galera É uma viagem entre dimensões Sei lá, comenta aí embaixo qual é esse episódio Episódio 3 3? Não, não é 3 Não é o 3? Não é 3, não É próximo Não, o nome do episódio 3 é Estamos em crise Sim, eu sou bom de memória Tá, galera, chegamos aqui no Nether, cara E aqui tem outros pokémons também Que a gente não tem, mano Tipo, aqui tem Tornator Que é aquela tartaruga, sabe? Que é o Dropboxhooka Tem... Pô, tem vários, cara Tem vários pokémons aqui Mas o nosso objetivo é pegar Podblaze Pra conseguir Podblaze é muito fácil Tem o cachorrinho, que é o Haldon Fala outro... Vamos ver se você sabe, Zé, não Fala outro pokémon que dropa Podblaze aí pra nós Slugma Slugma, dropa, ó Tipo, você tá muito inteligente, sério Ó, galera, Tornator Tornator eu não tenho, galera Tornator eu não tenho Uh, não tenho realmente Mais uma captura única, tá, Senega? Tornator acabou de entrar, rapaziada Dale, anota aí no livrinho que a gente captura Tornator, velho Ó, galera, tem esse pokémon aqui, mano Sei lá se daqui dropa Blaze, cara Mas, na dúvida, vamos fazer Dropa? Caraca, mano, tudo aqui dropa Blaze Tudo? Se eu matar um Ratataki no Nether Ele vai dropar Blaze, provavelmente, velho Mas ele tem como dropar duas? Tem, tem como dropar até três Serão? Sim, sim Lol Eu me lembro de quando fomos para o The End Na nossa antiga série Novidades em breve, hein? Tem novidade nenhuma, deixa Deixa novidades em breve, hein? Tem novidade nenhuma, cara Não, o cara vai acabar comigo no comentário agora Mais um Haldun, cara Mano, cara Tá sendo uma terapia ficar matando o Haldun aqui O Zandral tá lá Eu tô aqui Ah, uma terapia Tá muito bom, tá muito bom matar o Haldun Que bom Ó, tem uma raid Tem uma raid no Nether Será que tem coisa boa? Vamos ver É uma raid de... Uh, uh, uh É bom, é bom, é bom É uma raid de Salaz, velho Nível 4 eu não tenho Vou tentar fazer, velho Vamos lá, galera Raid de Salaz Eu não tenho esse Pokémon ainda Então se eu capturar Vai pra lista Uma Duas Não Quebrou Chegamos, galera Chegamos no portal de volta Temos aqui ao todo 16 Blazes Algumas Ender Pérolas E agora vai ter que ajudar o Zandral Porque você tem quase 10 Enderals 5 5, galera O Zandral tem só 5 Ender Pérolas, velho Ué, outro Shiny Isso daqui é outro Shiny Really? Dois Shines Qual? Isso daqui é o Gridanch Aquele esquilo grande, sabe? Beleza, vamos capturar, cara Não tem nada pra fazer mesmo Vamos capturar Na real a gente tem coisa pra fazer Tem, tem sim É, a gente tem coisa pra fazer sim, galera Que é pegar a raiva Mas vamos capturar esse Gridanch aqui Aí, crítico Só foi eu falar Crítico, capture Nice Não, não, não subiu não Tá aqui, galera Eu me ensino Virar sim, ensino, galera Eu vi algum comentário Alguém comentou Que Oh, eu não tenho nenhum ensino Caraca, GG, velho Vamos capturar Outra captura única, velho Na real, eu acho que eu tenho A pré-evolução dele O me ensino eu vou ler pra sim, ensino Acho que é O me ensino eu vou ler pra sim, ensino, galera Eu acho que é isso Vamos ver aqui Aí, ó Capturei o me ensino, ó Captura única Pode anotar aí na sua caderneta De De capturas E agora a gente tem que pegar uma E agora a gente tem que pegar uma Shine Stone Agora vai ser pra eu ver onde tá essa Shine Stone Aqui, ó Tem uma Shine Stone aqui Ensino e dá uma Shine Stone pra ele Vamos ver É isso mesmo, galera Aí, ó Boa Mais duas capturas únicas, ó O me ensino eu não tinha E agora eu vou ter o sim sino Que eu também não tinha, cara GG demais Vamos ver Exatamente Agora a gente tem aqui um sim sino, ó Captura única Abra, 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 abra Tem abra aqui Tem abra Abra, abra, abra Galera, eu e o Zaninal A gente se dividiu pra procurar abras, véi Porque tá muito difícil achar Abra, ó A pérola tá ali, vem cá Vem cá, rapaz Aí, ó Já vou derrotar Vamos ver quantas Ender Pérolas ele me drofa Uma só É Tá com quantas? Eu tô com cinco Ender Pills Tô com sete Sete, tá Então tá faltando quatro Tô faltando quatro É, quatro Vamos lá Quatro, quatro Quatrinho Mano, é outro Shine, mano Só em mim Já se tornou três Shines nesse vídeo Eu acho que tem outro Shine aqui Ou é Boss Eu acho que é Shine Pela coloração aqui no mapa é Shine, galera Não, mas o Boss é Shine, pô Todos os Boss é Shine Não, não é todo o Boss que é Shine É, sim É, achou outro Shine, galera Olha aqui, mano Já se tornou três Shines Caraca, qual que é? É um... Ah, é a pré-evolução do Gridance, se eu não me engano Não, sei qual que é esse É o... O esquilinho, cara Ah Ué, você pegou o esquilinho e ele? Não, eu peguei o esquilão O esquilão Esse aqui é o esquilinho E agora você pega na anti-evolução dele? Então você pode fazer talvez um grupo de Shines Um grupo de Shines Uma só Eu tenho sete Eu tenho sete Oh my... E Sneave, caraca, eu não tenho Outro Pokémon que eu não tenho Ah, tinha uma raiz de Sneave ali Tinha? Nice, galera Mano, ou... Ah, mas você falou que você já tinha entre os iniciais, mano Que fake news Não, da segunda gente Da segunda gente Tá falando muita fake news, cara Pelo amor de Deus Da segunda gente Cara, que eles foram um Alakazan... Eles foram um Alakazan... Ultimate, ele dropa Enderpeel, tá? Ele dropa Enderpeel Oh, dropa? Aham Ah, você tem post pra derrotar Eu tenho, eu tenho Eu tenho força, eu tenho força Galera, nossa, mano Que irá que muita coisa boa Aconteceu, ó Vamos capturar esses níveis? Capturei! Uhul! Mais uma captura única, galera Pode anotar aí no seu livrinho Porque a gente fez mais uma captura única, rapaziada E agora se eu derrotei esse cara aqui Eu acho que a gente finaliza É... As... As... Enderpeels Porque eu tenho certeza que ela é Alakazan dropa Enderpeel Certeza absoluta Oh, tem uma Alakazan aqui também Matei, 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 matei Dá-lhe, dá-lhe, matei O quê? 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 Onde? Master Ball Master Master Ball Ih, aí Tomi Chama Chama na gente, velho Dá-lhe, velho Dá-lhe Nem precisamos ir pro Dend Tá ligado? E aí Brincadeira Vamos pro Dend sim Dá-lhe, dá-lhe Vamos se encontrar Morre aí Vamos pro spawn Porque Todo spawn de mapa Tem uma Stronghold Já no mínimo No mínimo Dois mil blocos Então A gente precisa dar dois mil blocos De lado de spawn Então Sobe aí nesse Pokémon Que voa e vamos morrer Aqui ó Me dropa aí Suas Ender Pearls Me dropa aí Toma Vamos lá Senegal dropou aqui pra mim Agora a gente vai juntar aqui Com o nosso Pod Blaze E deu 16 olhos do fim Pode segurar essas Ender Pearls aqui pra mim Fica aqui com elas Que agora O nosso objetivo é muito simples É jogar esse olho aqui E pra onde ele for Vai ter uma Stronghold Que é pra cá Tá vindo aqui pro nosso E O E do nosso mapa Vamos seguir aqui Vendo o que dá Você vai jogar pro cabal em mim? Vou Joga Tá aceita Deixa eu ver galera Se tá por aqui Eu vejo 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 Tá aí Tá aí Tá aqui Você consegue ver? Tá ali embaixo Dá RAM Dá RAM Beleza Vem cá Deixa eu botar água Eu não tenho água Dá um jeito de descer Tá aqui galera Realmente tá aqui galera Acertamos Ai meu jogo tá gravando Tcharam É isso Pai Rapaz Boa E tu buguei Yuri Hã? Buguei Bugou? Não, não morre não Pelo menos de Deus Nossa, eu buguei Tô travado no chão Parece Bota bloco Bota bloco Bota bloco Não dá Não dá Dá, dá, dá Dá um jeito Dá um jeito Só não morre Dá um jeito Só não morre Porque a gente chegou No olho do fim Galera No fim Do fim Do fim Agora a gente precisa Procurar o portal Né mano E os baús também Porque aqui tem Você sabia que tem como Ter uma head chain Completa Aqui? Sério? E tem como ter a pedra Do grau do endokal Aqui completa também Uh É, o sangue É muito bom Ó, tem um baú aqui já Não tem três buracos Pra tu descer Ah, não Não sei Tipo, cava em qualquer lugar aí Uh Só foi eu falar Só foi eu falar O que? Pedra do primal graudon Completa, tá? Não, grau Completa Se eu pegar um graudon Eu consigo ter o primal dele Tipo, na hora só Pum Caraca Caraca, véi Nice DNA Splicer Que é o que usa Pra fazer a clonagem Da Kyurem Nice Procura pelo mapa Pô, galera Achei uma biblioteca, galera Achei uma Uma biblioteca, véi Achei, galera Achei o negócio Tava literalmente aqui Na porta E general Eu tenho uma notícia Boa e uma ruim Fala o que você quer Ah Vem cá primeiro Vem cá Vem cá Eu não sei onde está Não sei Olha o meu mapa Olha o mapa Olha pra mim Olha pra mim Eu tô olhando Mas eu não tô conseguindo Não tô conseguindo chegar aí Tá, vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Tenta vir na minha direção Vem vindo na minha direção Aqui ó Eu tô bem perto de você Eu tô muito perto Vem cá, Zeno Vem cá Ó, uma notícia muito boa E uma muito ruim Tá vendo Ó A boa é que a gente já chegou no fim Só falta botar os olhos E a péssima Muito ruim Você já deve imaginar qual é, né Por favor, me diga Por favor Me diga isso Que você tem água Água? Pra gente ir pro Nether E pegar mais? É Ahn Não, não tenho água Você não tem um balde de água? Não Mas é o de mesmo, pô Porque aqui tem lava É só a gente fazer o balde lava E pegar os obsidinhos Então vamos ver quantos faltam Ó, vamos colocar aqui ó Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Ó, não Foi Foi, foi Deu Ah, beleza então, galera Mas você acha que a gente vai planar Esse episódio, General? Não, né? Não Se você, galera Quiser ver a aventura do End Deixa o like Quando esse vídeo aqui chegar em 500 likes A gente vai pra lá Fazer a saga do End A gente vai pegar o máximo de Master Ball O máximo de Pokémon único Pra gente fazer a saga do End Se você quiser ver isso Deixa o like Passa no canal do End Comenta, se inscreve Compartilha, mano Eu encerro esse vídeo por aqui, galera Fui Tchau 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 Tchau